olá a todos mais um vídeo então aqui pelo canal dessa vez um vídeo falando especificamente então sobre máquina virtual como o pessoal que usa em máquina virtual seja o virtual box ou vmware como depois de virtualizar então esse sistema estou aqui com uma máquina virtual do windows 7 rodando ea minha máquina física real ao fundo como interagir essas duas máquinas a virtual ea real é fazer com que as duas redes se enxerguem e como fazer com que as redes não se enxerguem então onde fica essa configuração e algumas explicações a mais sobre isso então algo bem simples quando se instala uma máquina virtual quando se cria um sistema virtualizado por padrão geralmente no virtual box há a configuração chamado nat nat essa configuração é o seguinte existe a internet existe a configuração com a internet se vocês abrirem o navegador vai navegar automaticamente sem driver sem nada né se instalado com driver ele reconhece o próprio driver da máquina física mas os ip são diferentes é uma rede diferente é ele mascara o ip o endereço ip e a ele não a marca virtual não é enxergada pela sua máquina física e vice-versa são sistemas independentes querem dar uma olhada nisso então ó se eu abrir então aqui a minha rede isso claro se o teu a se o teu sistema tiver habilitado de compartilhamento tudo né já presumindo ele não acha a minha rede física tá esse computador que tem aqui não é da minha rede física tá não tem nada a ver tá não achou o compartilhamento mas a minha internet está rolando tá e se eu for dar aqui um ip config abrir aqui o cmd lá lá pelo prompt executar o windows r né digitar cmd e digitar ip config ó este é meu ip 10.0.2.15 tá ip de classe a e o meu gateway padrão 10.0.2.2 tá rochador beleza só que se eu for ver o endereço aqui ó minha máquina real se eu for dar um ip config na minha máquina real ó ip config olha o que que é o meu ip da máquina real 192 168.1.4 ip de classe c e o gateway padrão 192 168.1.1 então são classes diferentes são ip diferentes da máquina virtual e da máquina física a como é que pode isso como é que pode ter internet se o gateway é diferente bom aí é como eu falei pra vocês né minha configuração aqui da máquina virtual é uma configuração nat eu nem olhei mas é nat porque os ip são diferentes e também mas ele faz esse mascaramento por isso inclusive que não reconheceu a rede tá agora onde é que eu vejo e muda essa configuração no virtual box pelo menos eu não preciso nem fechar a máquina virtual reiniciar ela aqui embaixo na barra de status ao ícone olha só ali ó de dois computadores aqui né e quando eu aproximo do ícone ele já me mostra placa 1 nat ip tal cabo conectado quando eu clico com o botão direito configurações de rede só clicar com o botão direito ali no curso ali com nesse ícone e configurações de rede ó abre a configuração de rede da máquina virtual conectado a nat se eu clicar ali ele abre várias opções que eu não vou detalhar com calma né mas há uma opção que faz com que tu enxergue né e ele não mascar o ip ele vai criar um outro ip para a máquina virtual mas com o mesmo gateway né tudo mais e as redes vão se enxergar que é que não é a configuração nat é a placa em modo bridge essa configuração placa em modo bridge se eu aplicar ela vai acontecer exatamente isso que eu comentei agora então vamos lá ok a configurei então troquei de nat para bridge ó minha rede caiu e agora vai conectar de novo ó tá conectando a a enfim vou ver se então ele identificou minha rede já tá vou clicar aqui em rede ó conectou lá de novo né olha lá encontrou o pc1 pc1 é o pc da minha máquina física se eu abrir ele ó todas as pastas aqui compartilhadas do meu pc1 ó se eu abrir aqui o computador ó lá isso aqui ó arquivo arquivo backup backup ó tudo compartilhado lá tá e vamos dar uma olhada nos ip ó esse é o ip da minha física e vou abrir de novo ipconfig aqui ó olha lá o ip da minha máquina virtual 192.168.1.2 também ip de classe c mudou ip mas o mesmo gateway tá isso que fez com que ele se enxergasse na rede mesma classe mesmo gateway mas com ip diferentes né são placas diferentes né ele virtualizou a placa conexão local mas mesmo gateway então muito interessante conhecer essas opções para poder interagir as duas máquinas se eu quiser interação entre rede fazer com que elas se enxerguem né modo bridge se eu quiser que elas não se enxerguem sejam máquinas independentes com ip diferentes tudo mais modo NAT beleza então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a outra coisa né se eu for abrir rede da física ela enxerga também a virtual essa é a minha máquina virtual uma enxerga a outra em modo bridge então espero que esse essa pequena explicação tenha ajudado vocês de alguma forma né grande abraço a vocês e até o próximo vídeo rapidinho até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.